depois tinha o outro clube do outro lado não foi fácil era Sporting? era, agora o Sporting me queria e conversei com agora pode falar, né, mister conversamos com o Carlos Freitas com o Carlos Freitas, entendeu, nós conversamos e eu acho eu, a minha opinião não sei se eu estou falando besteira ou não o Carlos meio que ficou naquelas deu uma derrapada digamos isso assim, na abordagem e na derrapada dele chegou o Benfica e me levou acho eu, não sei, posso estar enganado é o Carlos que pode dizer melhor porque eu cheguei a conversar com o Carlos, mas depois o Benfica chegou e não teve como segurar não deu tempo não sei se eu estou errado ou não é o ponto que eu senti é o que eu estou falando eu vou ser